Cheguei aqui no local para fazer aquela consulta médica que o DETRAN está obrigando a gente fazer e esperando aqui dar o horário certinho. Faltam só alguns minutos, mas é isso aí, vamos lá, fazer essa consulta e depois ir para o DETRAN, tem um bocado de coisa nos esperando lá, fechou? Tchau, tchau. Pronto, fiz aqui a consulta médica por determinação do DETRAN, para ver a questão, sei lá, das condições de trabalho, enfim. Foi tranquilo, tranquilo, sou um cara de boa, graças a Deus eu não tenho problemas, nenhuma limitação do trabalho, enfim, que eu executo, que é administrativo, estou de boa. Exceto na parte que ele perguntou se eu sou uma pessoa estressada. É, eu tinha dito que sim, aí ele já quis titubear, não, que o estressado aqui é tipo assim, que não sei o que, que não sei o que. Mas, doutor, eu fico estressado quando alguém coloca um documento de cabeça para baixo, não sei, se eu pudesse eu moir a pessoa na porrada por causa disso. Quando a pessoa não coloca um ofício no meio como adendo, por exemplo. No cinema, para o senhor ter uma ideia, quando alguém fica conversando, a vontade que ele tem de dar um tiro na cara da pessoa, para ela poder se comportar em público. Então, como que eu não sou estressado, doutor? E o senhor coloca estressado aí, senão eu vou moer o senhor na porrada também. Aí ele marcou. E é isso. Mentira, é só a parte do moer na porrada, o médico lá, eu não falei isso não, porque eu não sou um cara de violência. Até porque eu acho que se eu entrar numa briga, quem apanha sou eu. Então, eu não posso ser um cara da violência. Mas é isso aí, foi tranquilo. Foi tranquilo muito rápido, bem tranquilo. Um negócio bem de boa. E assim, a gente às vezes até reclama de, ai, tem que ir lá no médico e tal, tem que fazer esses negócios do Detran, mas é uma iniciativa interessante do Detran. Espero que tenha um resultado muito positivo. Beleza? Então é isso aí, vamos ouvir nossa música e correr para o Detran, que o trabalho nos aguarda. Vamos lá.